Fala galera! Nesse vídeo eu vou pegar estrelas em todas as espadas e vou mostrar pra vocês minhas dicas como que eu fiz pra pegar as estrelas, beleza? É o seguinte galera, deixa o likezão, se inscreve no canal aí pra ajudar e bora pro vídeo! Uma das primeiras dicas que eu dou galera, que eu vou usar bastante nesse vídeo aqui, tá? Eu não vou mostrar muito no vídeo, mas é aqui que eu vejo tudo galera. Quando eu quero pesquisar alguma coisa que eu preciso, por exemplo, eu preciso da presa do vampiro aqui, eu deixei um exemplo pra vocês. Eu venho aqui e coloco aqui nesse site aqui do Bloxfruit Fundle, ou pesquiso no Google, sabe galera? Vou mostrar pra vocês aqui no começo já, pra vocês acharem a melhor dica que eu já achar, tá vendo? Presa do vampiro, Bloxfruit, coloco aqui, vai aparecer aqui, Bloxfruit Week, tá? Assim que aparecer, vai aparecer desse jeito aqui, vai aparecer aqui as espadas que precisa, tá? A da presa do vampiro, as armas que precisa, tá vendo? E a quantidade total, um total de 69 presas de vampiros são necessárias para comprar e atualizar tudo o que você precisa de material. Então, aqui, você vai ter tudo aqui que você precisa pra conseguir. E aqui tá mostrando a navegação, ó, todos os materiais que são necessários aqui, ó. Tá mostrando, você clica aqui, tá? Em qualquer um desses, por exemplo. Vou clicar nesse daqui, ó, cadê? Aqui ó, sucada, que é um que eu pego bastante aqui nesse vídeo. Aí vai mostrar aqui, ó, a sucada é um material, ó, esse material pode ser derrubado, aí mostra da onde, tá, galera? Da onde que você consegue pegar ele. Clicando aqui nesse daqui do pirata, vai mostrar lá onde que é o pirata, onde que ele fica, tá? E aqui, ó, aprimorando espadas, olha o tanto de coisa que precisa de sucata. Aqui embaixo, precisa, precisa de 417 de sucatas, tá? Eu falo sucata, mas não é sucata. É sucata mesmo, ó. Tá, galera? Essa é a primeira dica aí, e acompanha o vídeo aí pra você ver eu pegando tudo, tá? Beleza, galera? Então, bora lá. Fala, galera, nesse vídeo eu vou pegar estrelas em todas as espadas aqui no Blox Fruit. Isso mesmo. E vai deixando seu like e se inscreve no canal pra ter sorte no próximo giro. Bora lá, galera. Vamos que vamos. Eu quero até girar aqui pra ver se minha sorte hoje tá boa, hein? Se você deixou o like, se inscreveu aí, eu posso ter uma sortezinha melhor aqui pra pegar uma fruta. Vamos ver. Ai, falta 18 minutos. Depois eu venho girar, então. Fechou, galera. Vamos aqui mostrar pra vocês o seguinte. Vamos aqui no itens, vamos aqui em espadas. Como vocês podem ver, já tem algumas estrelas nas melhores espadas aqui já, porque eu já coloquei, galera. Até na primeira katana eu já coloquei. Mas falta muito ainda aqui, ó. Pra nós colocarmos de estrelas, tá? Aqui, ó. Vamos colocar espadas aí mesmo. Aqui, ó. Nas espadas, galerinha. E eu vou tentar fazer isso daqui, galera. Em menos de 24 horas, tá bom? E é o seguinte, como eu peguei ali um pouco, já, galera, da manha, eu deixei hoje farmando aqui bastante sucatas, né? Pra vocês verem meus itens que eu tenho aqui, ó. Valiosos. Deixei farmando bastante aqui, ó. Couro, eu tenho 99. Sucatas aqui, ó. Que é metal, né? Já tenho aqui praticamente 99 de cada. Esses daqui eu vou ter que deixar tudo farmando depois, se precisar, galera. Nós vamos lá pro porto pra ver quais as espadas nós conseguimos já fazer, já, né? Aqui no ferreiro, né? Ferreiro rocheiro... Ferreiro. Vamos ver aqui qual espada a gente consegue fazer já. Eu tô com a Shark Anchor. Ó, já dá pra fazer aqui, ó. Shark Anchor já dá pra fazer. Eu vou fazer ela aqui já, ó. Criar. Colocamos estrelinha nela. Como vocês podem ver... Opa, fui errado aqui. Acessórios não espadas. Aqui, ó. Cadê a Shark Anchor que já ficou com estrelinha? Vamos aqui agora, galera. Vou fazer da mais fraca aqui, ó. Pra mais forte. Beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui equipado ou katana. Vamos clicar aqui no ferreiro. Espada. Olha aí, galera. Já dá pra me fazer também aqui, ó. Criar. Já foi mais uma, galera. Assim fica fácil. Mas quero ver na hora que faltar aqui os recursos que nós vamos fazer. Mas beleza. Vamos aqui agora em espada. Não espada. É, espada de novo. Vamos aqui, ó. Cutlass. Equipar. Porque ele é o único cinza, mano. Usou até azul. É a mais ruim mesmo de todas. É ele? Ah, já tem uma cinza lá em cima. Verdade. Vamos aqui agora. Ó, opa. Já dá pra criar aqui também, ó. Criamos mais uma aqui com estrelinha. Tá sendo fácil. Vamos embora. Itens. Vamos pegar aqui esse agora. Vamos ver se esse daqui vai dar. Aí, ó. Esse já não tem aqui. Esse não tem esse. É, como eu falo, não sei se é isso aqui dentro de alguma coisa. Eu não sei o que é isso aqui, galera. O que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui o que falta pra me pegar, tá? As minhas anotações. E depois eu vou fazendo, galerinha. Vamos ver o que dá pra me fazer primeiro, né? Vamos fazer aqui, ó. Aqui agora. A tripocatana, ó. Dá pra fazer a tripocatana. Beleza. Criamos. E agora, vamos aqui agora na próxima. Esse aqui, ó. Chaksal. Vamos clicar aqui no Chaksal. Vamos ver quantos que dá pra me fazer, galera. Com tudo que eu tenho aqui. Pra depois, ó. Chaksal já foi também. Fácil demais. Porque aí depois a gente só vai ficar farmando, galera. Tudo de uma vez. Pra depois vir aqui e criar. E deixar tudo com estrela, tá? Aqui, já fizemos aqui. Agora vamos clicar. Vamos ver a espada. Opa. Esse daqui também dá. Beleza. Tá com estrelinha agora. É bom, galera. Pra atualização esse daqui. Que vai ficar tudo forte já. Quando atualizar já vou ter tudo no máximo aqui. Já. Ó. Esse daqui já não dá. Esse daqui eu acho que eu pego nos piratas. Porque quando os piratas invadem eu acho que eu pego esse. Não sei. Vou ver, galera, qual que é. Aqui, ó. Tridente agora. Vamos ver. Aí, ó. Esse daqui tridente também não dá, tá? Aqui agora a Bengala. A Soul Ken, né? A Bengala da Alma que fala. Tem aqui ela. Opa, ela dá, hein? Criamos aqui, beleza. Vamos agora no... Olha, tá indo, galera. Tá chegando lá nas de cima já, hein? Opa, o Pip também dá, galera. Boa. Vamos aqui agora. Aqui, ó. Log Soul. Meu. Fiquei errado. E vamos lá. Fada. Ai, falta ele. Falta sete desse daqui. Beleza. Vamos no Jet. Olha o Jet. A dona. Vamos aqui. Ai, falta esse também. Falta dois desse. Beleza. E agora a Gravit Cane. Bora, galerinha. Vamos embora que tá indo aqui. Opa, aqui já dá pra criar. Criei. Pensei em duas vezes. Dual Head Blade. Aqui, ó. Aqui, cria a canela. Fada gigante, ó. Fala esse irmão. Opa, dá pra fazer ela também. Beleza. Vamos lá, galera. É bom que a minha conta vai ser a conta mais rara aí, galera. Vai querendo... Minha conta vai ficando cada vez mais rara. Ah, esse daqui, meu. Nossa, esse daqui é chatinho de pegar, mas... Que boa. Essa que é mó de dragão, né? Ó, vamos a Yama. Vamos ver a Yama. Vamos ver a Yama. Dá pra fazer alguma coisa com ela. Ai, não dá. Vamos lá. Wando. Tá aqui agora. Ó, Wando dá, galera. Wando dá pra fazer. Fechou. Tushita. Ok. Não dá. Tushita não dá. Spike Tlinet. Vamos ver, ó. Spike Tlinet. Tem aqui, hein. Nossa, falta Cacau. Mano, Cacau foi chatinho de gatar, hein. Nossa, a sucata que eu tinha 99 já foi tudo, galera. Tem que formar mais sucata ali. A Shisui. A Shisui. Ó, a Shisui dá. Beleza, já fiz a Shisui. Agora vamos aqui. Vamos na Sade. Espada. A Sade. Faltar um courinho ali. O couro, o couro. A Cyber. Galera, até aqui foi bastante com as coisas que eu tinha aqui já, hein. Ó, sucata esse daqui. Tem 10 dele. Falta dois desses. Sucata aqui. A sucatinha. A sucata. Rengoku. Rengoku. Vamos lá. Vamos lá. Ah, falta esses dois aqui. Vamos aqui agora no Apolo. V2. Nossa, falta só a sucata. Tá bom. Sucata eu acho até fácil. Poli V1. Nossa, falta a sucata e esse verdinho aqui. Nossa, verdinho aqui eu tenho que pegar bastante dele, hein. A coco e a Dark... A Mini Ouro falta, galera. Vamos ver se dá pra fazer um desses. Não dá. Falta ainda esse. E a Mini Ouro. Falta. Vamos lá, vamos lá. Falta ainda. Ah, daqui eu tenho bastante desse. Falta esses dois. Beleza, galera. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ficar farmando sucata, galera. Não acho que eu farmo a sucata. De novo, né. Eu deixei farmando aqui porque eu sabia que ia precisar bastante pra adiantar o vídeo. Mas eu não consegui, né, galera. O suficiente porque ele tinha precisado mais de 99. Aqui que farma, né, a sucata, galera. Vamos ver se vai sair algum aqui. O couro também aqui é dois de uma vez. Aí, ó. Sucata, ó. Metal. E também aqui dá pra farmar o couro, né, também, que dropa aqui. Não sei se eu consegui dropar algum aqui pra vocês, que sempre quando eu quero mostrar o farmar, não vem. Aí, ó. O couro aí, ó. Vem, ó. Vem um de cada. Beleza. Aí, galera. O que eu faço? Eu faço o seguinte. Eu deixo no autoclique aqui em cima, ó. Eu venho aqui em cima. Vem aqui na ponta aqui, mais ou menos, pra o meu carinho não cair. Vem aqui e coloco a quake, tá? Vem aqui, ó. Coloco a quake. Eu faço desse jeito, tá? E vem aqui e solto o V, galera. O V é o maremota, aquela onda gigante. E essa onda, ela pega tudo aqui em volta. Tudo essa parte aqui em volta aqui, ó. E vai matando os personagens lá embaixo. Quanto mais ele matar, mais eu vou ganhando até chegar aí, galera. O máximo aí que eu consegui. Beleza? Então, eu vou deixar aqui, ó. No autoclique aqui assim, ó. Desse jeito, ó. Vocês vão ver agora, ó. Ó. A onda vai vir. Vai pegar todos, ó. Tá vendo, ó. Ó. Deu até 200... Ó. 23 mil de dano ali, ó. Então, vai toda hora... O V vai acabar ali. Eu pego e vou puxar de novo aqui, ó. Eles ficar dentro aqui, no meio centro aqui. Arrancando toda a vida deles vai ficar desse jeito. Toda hora até eu ir ganhando tudo aí, tá? Que eu preciso. Aí eu vou pegar aqui, galera, o máximo de sucata que eu conseguir. E já volto, tá, galera? Sucata e couro porque é o que eu preciso. Então, já volto aí, galera. Não sai daí, hein? Bom, eu já farmei ali um bocado agora de coisas, galera. Vamos aqui em valiosos pra mostrar pra vocês. Ali, ó. Sucatas 99 e também couro 99. Tá? Eu aproveitei, galera, já e farmei um pouco de cacau, ó. Tem 22 cacaus aqui. Cacau é muito difícil de conseguir, tá, galera? Tá? É muito treta, mano. E o cacau você consegue na ilha do chocolate, tá? Mas comprometido... Deixa eu gerar uma fruta aqui primeiro. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos gerar uma fruta. Vamos ver o que eu vou ganhar. 14 minutos de novo, galera. Eu girei uma fruta sem gravar. Mas veio uma spike, mano. Não veio nada demais. Vamos ver o seguinte. Vamos lá no porto, certo? E vamos aqui ver... O seguinte aqui... Galera, é aqui no ferreiro, mano. Vamos ver se dá pra mim farmar mais algumas espadas, né? Por quê? Já tá quase acabando as espadas. Deixa eu ver a mini ouro se... Precisa ser escama aqui, velho. Ah, mas se precisar de sucata, eu já peguei. Será que algum aqui precisa só de sucata os negócios? Eu vou ver aqui rapidinho, né? Vamos lá ver. Ó, esse daqui já dá pra mim fazer, ó. Tá vendo? Precisa ser só de duas sucatas porque eu tinha o restante. Vamos criar a pole aqui e vamos continuar vindo aqui, galera. Bora lá. Bom, galera. Vocês viram aí só mesmo o pole que deu pra nós fazermos. Mas, galera, eu tenho que vir aqui, então, ó. Cidade Hidra, tá? E temos que farmar ali atrás pra pegar as escamas, tá? Porque eu vi que eu preciso de bastante escamas ali. Pelo menos eu vou fazer a conta ali. Eu acho que é mais ou menos umas 40 escamas ou mais, tá? Acho que não passa de 50, não. Aí é aqui que nós pegamos essas escamas. Então, aí eu vou fazer o seguinte. Vou ficar farmando aqui agora pra pegar essas escamas aí que eu tô precisando tanto. Vocês vão ver aqui que, ó. Essa daqui, galerinha, é tretinha de dar, hein, galera? De entregar, hein? Essa é dificinha um pouquinho, tá? Aí, ó. Não entregou de primeira. Eu mato sempre esses três juntos. Sempre que eu mato aquele sozinho, né? Eu mato esses três aqui juntos. Aí, ó. Aí, ó. Dragon Sky, tá vendo? O dragão é esquema do dragão. Não é à toa, galera, que aqui vai ser, né, o do jogo do dragão, né? Os negócios, tudo que entrega de dragão, a maioria é aqui. E pronto. Vocês viram aí que eu consegui uma, ó. Eu não tinha nenhuma, no caso. É, ó. Eu consegui uma aqui. Eu vou tentar pegar aqui uma 50 aqui, tá, galera? E já volto pra mostrar pra vocês aí as espadas que nós vamos conseguir fazer. Tá bom? Então, bora lá. Eu fiz uma soma aqui, né? Uma anotação minha de mais ou menos quanto eu preciso de cada. Tomara que dê certo aí no final, né, galera? Porque eu não sei, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, tá? Eu anotei cada um aqui. Aqui, ó. Fiz uma anotaçãozinha aqui, ó. Esquema de dragão. Aqui, ó. Fazer 18. Aqui já vai dar... A gente já é 56, 28, 25, 44 aqui, ó. Nesse daqui. Entenderam-se mais ou menos como que é? Aí eu vou farmar aqui tudo que eu tenho aqui, pegar. E depois eu venho, né, aqui pra ver se vai dar certo. Vai colocar estrelas em todas as espadas, galera. Aí eu vi uma coisa aqui, galera, né? E nós temos também as nossas armas. E se você quiser que eu faça em todas as armas aí, você comenta aí, galera, que eu posso trazer outro vídeo aí pra você com todas as armas, beleza? Vamos agora lá girar a fruta que eu prometi pra vocês. Vamos ver o que vai vir, galera. Vamos ver o que vai vir aqui, essa frutinha. Vamos lá, hein? E aí, Zole? Faz graça comigo, hein? Pode me dar uma fruta boa aí, hein? Pode me dar uma fruta boa aí. A última que me deu boa foi a mamute, hein? Vamos ver, vamos ver. Ah, uma spider, cara. Não vou reclamar, galera. A spider é uma fruta boa aí também, tá? Então, mas eu já tenho ela tudo de spider. Eu tenho, ó. Deixa eu ver. Ah, não, ó. Pensei que eu tinha... A spider não tava vazia, mano. Deixa eu ver aqui os tesouros. Ah, 8, 8. Ah, tem 11 agora, ó. Tá bom, meu máximo é 11, né? Então, é isso aí, galera. Bora lá, então, farmar, tá? Continuar farmando aqui pra ver o tanto que eu vou conseguir rapidinho aqui pra vir fazer as espadas ficar com todas as estrelas, hein? Bora lá! Bom, já farmei bastante aqui, né? Tudo naquela lista que eu mostrei pra vocês eu já peguei. Agora vamos testar aqui se vai dar certo. Eu vou conseguir pegar todas aqui estrelas nessas espadas, galera. Não esqueça, eita, de comentar aqui, tá? Se você quer nas... É... Fala, né? Nas armas também, né? Não só nas espadas, ó. A mini Dark Blade já dá aqui de boa, tá? Beleza, já peguei ela aqui. Pensei que vocês vão pegar a estrela em todas as espadas, galera. Oh, vou pôr a mini Dark Blade de novo. Aqui, ó. Só a espada. Tá? Vamos aqui. Aqui dá mais fraca pra mais forte. Vamos lá. Dá raridade, né? Aqui, ó. Esse daqui também dá. Beleza. Vambora. Tem que dar em todas, galera. Que trabalho é farmar essas coisas, mano? Eu fiquei quase 24 horas, galera. Farmando tudo, mano. Demais, demais. Ó, mais uma foi. Opa, não dá pra equipar. Agora dá. Beleza. Ó, esse daqui também dá. Eu acho que eu tenho que farmar mais essa sucata aqui, galera. Tô quase certeza, mano. Vamos ver aí. Aqui nessa daqui agora. Aí, aí, ó. Dá uma ideia de sucata. É porque a sucata vai tudo, mano. Praticamente todas as espadas precisam dela, mano. Parece. Aí, ó. Mais uma aqui. Ó. Esse deu o trabalhinho do vampiro, hein? Vamos lá. Esse deu o tridente. Ó, o couro também, ó. É uns que... É, foi... O couro é o mais fácil lá, galera. Tem bastante pra pegar lá nos NPCs. Os NPCs tá tudo junto. Pega todos de uma vez, da forma que eu... Esse deu o trabalho, galera. Nossa. Esse daqui deu... É mini alguma coisa, esse. O que é esse nome desse? Se alguém souber, comenta aí. Aí. Tá indo, galera. Tá indo, hein? Mais um aqui, ó. Com a Tuxita agora. Vamos no Spike Trended. Olha aí. Olha aqui a sucata indo embora. Cacau ali também. Show de bola. Peguei bastante cacau também. Dá trabalho o cacau, viu? Cacau não é fácil de dropar. Olha aí. Mais uma. Assade. Vamos, Cyber. Não precisa de sucata nem couro, mano. Não precisa desses. Meu Deus. Aí, ó. Vai acabar as sucatas ali, ó. Ah, eu não acredito. Vai amar mais? Falta pouco. Ah, vou ter que formar mais sucata. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Falta só duas espadas o Poli. Poli vai de sucata. Também precisa de sucata. E também a coco. Vamos ver. O que eu vi ali, galera, só precisa de sucata, eu acho. Nossa. Vai precisar de sucata. Ó, vai precisar de... Ah, tem nove, né? Mas vamos contar assim, ó. Quinze. Pra garantir. Quinze sucatas. Vou ver aqui também esse. Mais vinte sucatas. Trinta e cinco, tá? Esse daqui. Mais quinze. Cinquenta sucatas precisa. Já, precisamos de mais cinquenta sucatas. E vocês sabem onde que pega elas, né? É bem aqui na mansão. Na taruga ali do lado. Mas vamos girar uma fruta aqui pra ver. Toda a fruta que eu girei, falei que a girar veio ruim demais. Vamos ver se vai vir uma fruta boa dessa vez. Nossa. Uma diamond, mano. Brincadeira. Não veio fruta boa. Mas é o seguinte, galera. Vamos farmar aqui, né? Daquele jeitinho. Vou deixar aqui, ó. No FK, que é o jeito mais fácil de farmar, né? Não tão rápido, né, galera? Mas é o mais fácil de farmar. Eu deixo... Eita. Eu deixo aqui meu personagem aqui em cima. Eu já mostrei pra vocês. Tá? Ó. Aqui em cima. E solto o V, né? Da terremoto. Ó. Peguem todos de uma vez. E já era, galera. Vou deixar farmando aqui. Quando eu pegar cinquenta, eu volto, galerinha. Tá bom? Pra dar certo aqui. Bom, farmei bastante aqui sucatas, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui. O que é o sucatas? Nem sei se é isso, né, mano? Mas tá bom aqui, ó. Crap metal, tá? Finalmente, cara. Eu acho que agora vai estrelas em todas as espadas, galerinha. Vamos ver. Ó, magma. Ó, tem que ficar uma frutinha boazinha, hein, mano? Já dá pra guardar? Opa. Deu pra guardar. Tem quantas magmas eu tenho? Deixa eu ver aqui. Tesouros. Ah, onze máximo. Beleza. Faltar só um pro máximo. Beleza, galera. Agora vamos lá pro Porto, né? Pra Porto. Vamos pegar a Porto e ir pro Porto. Vambora. Porque agora eu acho que eu vou conseguir pôr estrelas em todas as espadas. Não é possível, mano. Não é possível. Vamos lá. Vamos ver essa espadinha que eu já tô aqui. Já vou ter. Vou colocar ela já. Já vem a espada. Opa. Esse daqui já foi. Criar. Beleza. Vamos aqui. Vamos colocar aqui espadas. Falta. Ai, galera. Falta duas. A Coco e a Poli vem uma. Bora. Ai, também foi. Também foi. Beleza. E agora... Espada Poli vem um. Equipei. Beleza. Vamos lá. Que boa, galera. Finalmente, cara. Finalmente eu consegui aí colocar estrela em todas, mano. Todas as espadas, mano. É possível, mano. Eu demorei tanto assim. Eu demorei muito assim, galera. Ufa. Olha aí, ó. Estrelinha em todas as espadas, mano. Tá, galera? Meu, foi demorado, cara. Foi quase 24 horas aí. Eu ia colocar estrela em todas as espadas. E é bom, galera, que tá chegando a atualização. Agora, se vocês quiserem, né, comentarem aí, eu coloco estrela em todas as armas, galera. Eu acho que aqui, ó... Deixa eu já ver a solguita. Só vou ver, galera. Não vou colocar, tá? Vou colocar a solguita aqui. Arma. Ó. Aqui já. Preciso de escama, tá vendo? Preciso de escama. Tá, dragão lá. Que é um saco pra pegar esse negócio, galera. Mas comenta aí, se vocês querem, tá? E é isso aí, o vídeo, galerinha. Tamo junto. Deus abençoe vocês, a família. E curte, me segue se gostou.